No mundo longínquo, uma tribo nômada do povo Dodri encontrou um menino órfão, a quem deu o nome de Enio. Enio foi crescendo e com ele os seus poderes cresceram também. Enio estava predestinado a conduzir a sua tribo até ao Vale Secreto, mas para lá chegar entrarão de transpor grandes perigos, uns mais mortíferos que outros. Esta é a linda do Enio.